Vai gente, então agora todo mundo dá boa tarde que nós estamos ao vivo. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Que beleza! Então vamos lá! Todo mundo aí! Deixa eu compartilhar a minha super telinha aqui com vocês. Hoje a gente vai falar a respeito de um assunto que a gente pode... Olha como é legal! A gente pode praticar no laboratório. Olha que bacana! Essa técnica que eu vou passar para vocês aqui agora, ela pode ser praticada no laboratório também. Então a gente acaba conseguindo juntar duas coisas. A gente vai falar um pouquinho a respeito de contenção. O que significa isso? Em alguns momentos, o paciente psiquiátrico... Ele fica agitado num extremo. Ele fica agressivo. E aí, nesses momentos, ele pode causar um risco. Causar risco ao dano. A integridade física dele mesmo, da equipe e de terceiros. E isso a gente... E não é isso que a gente quer. A gente não quer nem que o paciente se machuque, que ele venha a se machucar, a ter prejuízo físico. Então a gente não quer que isso aconteça. E a gente também não quer que a equipe se machuque, que nós profissionais tenhamos prejuízo físico diante de uma situação assim. Muito menos terceiros, como familiares, acompanhantes de outros pacientes. Então, tendo em vista esse conceito, a gente pode lançar mão da contenção. E aí nós temos a contenção física e a contenção mecânica. Então eu vou passar aqui. Eu acho que vocês não vão conseguir ver o videozinho, mas depois eu deixo ele gravado no Classroom pra vocês. Tá? Deixa eu só aceitar, colega. Eu vou pôr o vídeo aqui, aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver, tá bom? Vai aqui, né? Boa tarde, professora. Oi, Jennifer. Boa tarde. Desculpa a demora. Tem problema. Sem problemas. Tá aparecendo aí pra vocês o vídeo? Sim. Sim. Tá nítido? Sim, professora. O som tudo? Não, o som não. Não tá saindo som? Não. 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 Então, pera aí que eu vou tentar um recurso. Vamos tentar um recurso. Aqui tá... Pera aí, gente. O Google Meet, ele é legalzinho porque ele não... Ele não... Ele não consome tanto os dados, mas ele tem esse problema, né? Saco. Mas dá pra ver a imagem direitinho, só não dá pra ver, só não sai o som, né? Isso. Tá. Bom, então, se dá pra ver a imagem, pelo menos tem a legenda embaixo, né? Daí fica mais fácil. Não. Ah! Estão conseguindo ver o vídeo? Sim? Sim. Beleza. Sim. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto